As mais lindas mensagens, a força da Palavra de Deus, tudo isso você ouve aqui. Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. A partir de agora, começa o programa Juntos Venceremos. Uma Palavra de Deus para a sua vida, com louvores, informações, entrevistas, tudo isso e muito mais. Na apresentação do pastor Manuel Calisto. Olá meus amigos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus está entrando no ar, o melhor programa da TV Sinec, a melhor TV web do Brasil. É essa aqui, TV Sinec, eu sou o pastor Manuel Calisto. Estou com você até as 14 horas ao vivo e a cor. Isso já quero dizer, que Deus abençoe você, Deus abençoe meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, companheiro, parceiro do programa Juntos Venceremos. Você que é cantor, que está sempre conosco aqui, um abraço no teu coração. Está nos assistindo aí, você que toca o seu clipe na nossa programação, Deus abençoe também a sua vida. Um abraço para você que está na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, você que está em Sergipe, Alagoa, Japão, Minas Gerais. Olha, rapaz, lá em Londres, Estados Unidos. Aonde é que você está? Eu estou com você e a TV Sinec também, porque o nosso programa é assim. Juntos venceremos o sucesso garantido. E hoje, nós temos aqui duas cantoras abençoadas, que vai estar louvando a Deus, exaltando e bem dizendo o nome dele. O programa hoje promete, como sempre, alegre e feliz, para alegrar também o seu coração. Mas agora, eu quero já dizer para você que mande a sua mensagem. Está nos assistindo? Está bom? Está ouvindo pela Raido? Ei, Geraldo de Oliveira. Raido Hebe, o mensageiro de Cristo. Transmitindo ao vivo também, sucesso garantido. Geraldo, um abraço para você, toda a direção aí da Raido Mensageiro de Cristo. E para toda a produção do programa Juntos Venceremos, na TV Sinec, Andréia, Janaína, Rodolfo e todo esse povo aqui que faz parte dessa TV tão abençoada. Eu quero chamar agora para você, na tela da TV Sinec, no programa Juntos Venceremos, o cantor Antônio Carlos. Diretamente de Tubiara, Goiás, Louvando Bonito. E eu já volto, não saia daí, porque é 30 segundos e eu já estou voltando, em nome de Jesus. Deus me ajuda a ser fiel. Deus me ajuda a ser fiel. Deus me ajuda a ser fiel. Só com fidelidade, só com fidelidade eu vou entrar no céu. Deus me ajuda a ser fiel. Deus me ajuda a ser fiel. Só com fidelidade, só com fidelidade eu vou entrar no céu. Deus me ajuda a ser fiel. 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 Deus me ajuda a ser fiel em tudo o que eu fizer. Quero ser fiel por onde eu passar. Deus me ajuda a ser fiel. Deus, eu quero ser fiel no meu viver. Deus, eu quero só fazer o Teu querer Quero ser fiel em tudo, meu Senhor Deus, eu quero desfrutar do Seu amor Deus, me ajuda a ser fiel Deus, me ajuda a ser fiel Deus, me ajuda a ser fiel Só com fidelidade eu vou entrar no céu Deus, me ajuda a ser fiel Deus, me ajuda a ser fiel Deus, me ajuda a ser fiel Só com fidelidade eu vou entrar no céu Deus, eu quero ser fiel no meu falar Deus, eu quero ser fiel no meu olhar Quero ser fiel em tudo que eu fizer Quero ser fiel por onde eu passar Deus, eu quero ser fiel no meu viver Deus, eu quero só fazer o Teu querer Quero ser fiel em tudo, meu Senhor Deus, eu quero desfrutar do Seu amor Deus, eu quero ser fiel Deus, me ajuda a 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 ser fiel Programa Juntos Venceremos Sou o pastor Manoel Calixto Estou com você nesta programação toda especial Até as 14 horas Você ouviu aí o cantor Antônio Carlos Deus, me ajuda a ser fiel Antônio Carlos, me perdoa Eu esqueci de trazer o número do seu telefone Coloquei na minha pastazinha lá E estava vendo aqui Agora eu estou sem o número do telefone do cantor Antônio Carlos Mas a gente pode passar uma outra hora No outro programa O número do telefone do cantor Antônio Carlos Mas tem outro clipe aí, bonita produção Como que está aí aquela cantora Que sempre está conosco todos os sábados Falo com ela na semana Ela está feliz toda a vida Porque a gente toca aqui O que você quer, o que você pede E o que Deus manda Então vamos ouvir um pouquinho E em seguida Aí nós já voltamos com a cantora Abençoada Que eu não vou falar o nome dela agora Para você ficar na expectativa Depois de Sinhaura Lúcia E Tubiara Goiás Cantando bonito para Jesus Eu volto no palco dos adoradores Solta aí produção Chegamos na sua pressão Que eu não vou falar o nome dela Que eu não vou falar o nome dela Ou seja, eu não vou falar o nome dela Ou seja, eu não vou falar o nome dela Até onde vai A esperança que te faz viver Já sofreu demais É incessante esta luta pra vencer Muito já chorou Parece até que foram lágrimas em vão Ficou no tempo e não trouxe a solução Mesmo abatido você nunca desistiu Até onde vai A fé que existe no coração Pra romper barreira e toda aprovação Tendo a certeza de um amanhã melhor Deus já se inclinou E lá do céu Ele está te vendo A tua fé Ele está honrando Saiba meu irmão, o teu milagre está chegando Vale a pena crer Acreditar que Ele é o Deus do impossível Nunca desprezou Mas sempre abençoou quem Ele tem por filho Você é um filho E Ele tem cuidado tanto de você As provações vieram pra fortalecer Pra Deus você já é o verdadeiro vencedor Muito já chorou Muito já chorou Parece até que foram lágrimas em vão Ficou no tempo e não trouxe a solução Mesmo abatido você nunca desistiu Até onde vai A fé que existe no coração Pra romper barreira e toda aprovação Tendo a certeza de um amanhã melhor Deus já se inclinou E lá do céu Ele está te vendo A tua fé Ele está honrando Saiba meu irmão, o teu milagre está chegando Vale a pena crer Acreditar que Ele é o Deus do impossível Nunca desprezou Mas sempre abençoou quem Ele tem por filho Você é um filho E Ele tem cuidado tanto de você As provações vieram pra fortalecer Pra Deus você já é um verdadeiro vencedor Você é um filho E Ele tem cuidado tanto de você As provações vieram pra fortalecer Pra Deus você já é um verdadeiro vencedor 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 Cantora Siaura Lúcia Cantora Siaura Lúcia Pra Deus você já é um verdadeiro vencedor Esse louvor é bonito demais Se eu cantasse bonito como canta a Siaura Lúcia Eu não apresentava programa de TV Eu fazia era cantar Só cantar e cantar e encantar Por tudo quanto é lado Eu vou passar o telefone de contato agora Da cantora Siaura Lúcia Está aqui no meu celular Celular bonito Olha o tamanho do celular do pastor Então o telefone dela é o prefixo 649-8159-3182 Mais uma vez Cantora Siaura Lúcia O telefone dela é 64 lá de Goiás O 98159-3182 Cantora Siaura Lúcia Cantou bonito pra gente E agora Nós vamos estar aqui Vou deixar Vou ficar com meu tablet aqui na mão Isso Meu celular É tudo ao vivo Viu gente É tudo ao vivo Pastor Calista é bem organizadinho Quero mandar um abraço Pra o cantor Fábio Silva Lá de Aonde está o cantor Fábio Silva Ele está em Minas Gerais E pediu pra mim falar Cantor Fábio Silva De Poço Alegre, Minas Gerais Um abraço meu querido Está ligado no programa Deus abençoe a tua vida E agora Eu vou chamar uma menina Que segundo Valdir Messias Ailton Santos Valdir Messias Meu filho Tu está assistindo Manda mensagem Diz que essa menina Canta muito Eu não sei se ela canta muito Ou canta pouco Eu só sei que a gente fez um convite pra ela Ela aceitou de todo coração Está aqui conosco Já prontinha pra vir louvar Já está tudo no ponto A música já está na radiola Naquela radiola lá do Pernambuco Lá da Bahia Daquele povo antigo Sabe aquela coisa antiga? Quando existia aqueles LP bem grande É, a música dela está lá Está lá naquela radiola Já no ponto Ela está com o microfone na mão A garganta afinada A produção mandando eu calar a boca E chama ela Então com vocês No palco dos adoradores Da TV Sinec No programa Juntos Venceremos Quem? Quem? Olha ela aí Talito Oliveira Cantando pra Jesus Entra aí minha filha Que eu estou indo embora Glória a Deus Aleluias Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória 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 A ele toda glória A ele toda glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Deus me deu Deus me deu Deus me deu Deus tomou Deus tomou 錢 Ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a honra Deus me deu todo louvor, a ele seja dado, a ele seja dado, todo louvor. Talita, cantando bonita, a paz do seu vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, olha você ali, olha você ali, que maravilha, você sabe quantas pessoas está te assistindo agora, Talita? Ah, eu não tenho noção, hein? Esse louvor é lindo, maravilhoso, você já tem CD? Não, pode falar bem de microfone, você já tem CD? Ainda não, gente, eu não tenho CD, obrigado. Fala bem aqui na cama, fala pro povo, diz pro povo, por que você ainda não tem um CD? Porque então, né gente, a gente está correndo atrás aí pra fazer esse projeto, eu creio que em breve muita gente vai estar adquirindo, mas em breve a gente vai estar aí com o projeto. Mas tem sonho pra gravar o CD? Tenho, tenho, sim. Então a gente vai conversar no sofá amarelo daqui a pouco, daqui a pouquinho nós vamos conversar no sofá amarelo, vamos saber como que é esse projeto da Talita, Mas você canta bem, sabia que o Valdir Messias estava certíssimo? Ai, obrigada, Valdir! Manda um abraço pro Valdir, pro Ailton Santos, que estão nos assistindo aí. O Ailton também está assistindo a gente, o Ailton, o cantor. Ailton Santos, Ailton Santos é doido, Ailton Santos não tem, Ailton, tu é doido, Ailton, não tem juízo não, Ailton, está assistindo o programa do Pastor Calista? Então, mais alguém que você quer mandar um abraço aí? Minha mãe também, que está aqui me acompanhando. Está fazendo a live, mãe? A minha mãe está ali, o cantor Vando e Matos. Como é que está o povo aí do Facebook, mãe? Eita, Glória! Está bem? Está com saúde? Está gostando? Vando Matos também, cantor Vando Matos. Não vamos falar dele não, que depois ele vai vir no nosso programa. Vamos deixar ele ir pra lá. Quem mais você quer mandar um abraço? A minha família na Bahia, os meus amigos. Você é a Baiana? Sou, sou a Baiana. Ô gente, bichinha, há mais uma Baiana aqui com a gente, coisa boa. Tem mais um louvor pra gente ouvir? Tem, sim, vamos louvar. Eu quero ouvir mais um louvor com a cantora Thalita Oliveira. E daqui a pouquinho, a gente vai estar sentando ali no sofá, né? A produção está preparando aqui o louvor da Yasmin. E vamos ver se vai dar certo. Se der certo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Com vocês, Thalita Oliveira, cantando bonito no programa. Juntos venceremos na tela da TV Sineca. É com você, minha filha. Canta pra Jesus. Amém. Vamos lá, vamos cantar, gente. Glória a Deus. Aleluias. Amo o Senhor Meu bom pastor Anelo teu Anelo teu Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca Aquele que busca Tua face e crer Viver para Ti Pensar só em Ti Ou pego as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor 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 Meu bom pastor Anelo teu Amo o Senhor Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca Tua face e crer Viver para Ti, pensar só em Ti Comper com as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai, nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Comper as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai, nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Comper as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai, como o Pai E ser vestido de glória e poder Amo o Senhor Eu amo o Senhor Amo o Senhor Para esse povo tímido que fica em casa Com medo das câmeras Pois é, gente Com medo do pastor Calixto É benção de Deus Não é bom? Está gostando? Está gostando Então nós vamos a um comercial E vamos voltar no sofá amarelo Com entrevista E depois você vai ter mais uma cantora Abençoada Que você viu Está divulgado no Facebook Não está? Está o Bunny no Facebook? Está no WhatsApp também? Olha, estou aqui Estou aqui no WhatsApp É o Zap Zap Eu não vou ler mensagem não, tá gente? Porque o programa é ao vivo Está quase terminando, né? Nós temos pouco tempo Vou chamar um comercial rapidinho Não passo nem 30 minutos Já volto do sofá amarelo com vocês Programa Juntos Venceremos Atenção pastores, cantores e pregadores O programa Juntos Venceremos Na apresentação do pastor Manuel Calixto Abre espaço para você divulgar o seu ministério Quer divulgar a sua igreja local? O seu livro? Seu CD ou DVD? Telefone e WhatsApp 950698536 Programa Juntos Venceremos A A millorada E Aálag 얼마나 guía A Grande caree A análise A análise A análise A análise A análise Legenda por Sônia Ruberti 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 Um abraço, pastor Marcelo Outro, meu amado Vamos voltar aqui com a Thalita Oliveira Thalita, você ainda não tem CD gravado? Não, não tenho ainda Tenho um sonho de gravar Tenho um sonho de gravar Eu creio que em breve a gente vai estar aí Gravando Gravando Você canta muito Parabéns Que Deus abençoe Obrigada Obrigado por ter vindo Atendido nosso convite Eu que agradeço Em nome de Jesus Muita gente está te ouvindo e mandando mensagem Muita gente está te ouvindo e mandando mensagem, povo gosta de você Você sabe que você é mais bonita do que eu? Deve ser por isso, né? Deve ser por isso, né? Aqui o pessoal vem e não volta mais, pastor Porque sai tudo alegre Aqui é o programa Juntos Venceremos E aí você tem um sonho de fazer Eu tenho esse sonho de realizar o meu CD E repito, a gente produz teu CD, né? Quem sabe, hein? Quem sabe Vamos lá Vamos conversar O que está faltando é dinheiro? É dinheiro Pede emprestado para o pastor Marcelo que ele te arruma Aqui a gente se arruma de todo jeito Aqui a gente se arruma Amém, amém Vamos um pouquinho aqui da Yasmin Yasmin, eu conheci domingo na igreja do pastor Marcelo Canta muito também Deus abençoe Você está bem, minha querida? Sim Foi difícil chegar aqui? Foi Pastor Marcelo perdeu vocês? Vem no aplicativo Pneu do carro furou Aconteceu de tudo Foi Você está feliz? Sim Vai cantar daqui a pouquinho, né? É Mas que eu trocava o microfone contigo Quer ver? O meu aqui Aí, aí, aí Eu grito mesmo É paulista, é paulista? Paulista São tudo devagar Paulista, fala bem baixinho Vem agora se está bom Agora é melhor Agora está melhor Maravilha Gente E você também tem sonho de gravar CD ou Yasmin? Tenho Tem? Por que não já gravou? Ah Já falou com a mamãe? Já O papai também? Já Já E o pastor Marcelo? Já Porque o pastor Marcelo falou tão bem de você, viu? Faz tanto tempo que o pastor Marcelo fala dessa menina Passa aqui, Talita, pastor Marcelo um pouquinho Fala tão bem de você Diz que canta muito Então, pastora Yasmin, ela está conosco há nove anos já, né? Nove anos congregando na igreja? Isso, tem nosso ministério E desde muito pequenininha, né? Ela começou ali a soltar sua voz Adorar ao senhor através das suas canções, das suas músicas E isso foi nos despertando Ótimo E Deus como sempre, né? Usando ali E o senhor dando oportunidade também, né? Isso, incentivando Que sem oportunidade ninguém sabe o que é que o outro tem e o que faz, né? Até que hoje, né? Está se concretizando, eu creio que uma parte deste sonho, né? Que ela tem de gravar, de lançar este CD E eu creio que Deus há de preparar sim Uma bênção para a vida dela Em nome de Jesus A gente, pastor Marcelo, sabe o que a gente produz, né, pastor? Qualquer coisa, a gente senta, faz um orçamento aí com vocês O que a gente puder fazer, a gente faz Só não faz o que a gente não pode Mas o que a gente pode, a gente faz Fico muito grato, pastor Como para a Thalita também E aí, a gente não é a Casa Bahia, mas a gente imita Amém, gente? Glórias a Deus E aí, você... Vamos lá aqui, volta aqui com a Thalita Troca aqui Aqui é tudo ao vivo Quem não estiver gostando, vai para a Rede Globo Aqui é tudo ao vivo Quem não estiver gostando, vai para a Record Mas aqui é tudo ao vivo E não tem esse negócio de ficar arrumando Arrumou o cabelo quando chegou, arrumou, né? Mulher tem... O meu... Arrumou o seu, o pastor arrumou Eu estou vendo que da parte de frente, pelo menos, está bem arrumadinha Está bem arrumadinha, pastor Marcelo Mas aqui é tudo ao vivo, é assim mesmo E o povo gosta assim Sabia que o nosso programa se destacou aqui na TV Sineco? Por causa disso Porque o povo vem tímido, vem triste, vem com vergonha E aqui é duas coisas Eu sempre falo, pastor Marcelo Duas coisas que eu não tenho Vergonha e dinheiro Dinheiro eu estou correndo atrás Agora vergonha eu não quero não Porque se eu estiver com vergonha, como é que eu vou falar? Eu vou ficar tímido aqui Ai, que coisa... Quando o André entrar Principalmente quando o André entra O André é bravo, viu? O André, aquela que filma lá Quando ela olha, você tem que estancar ali Tem que obedecer direitinho, né? A produção do nosso programa é assim Amém? Talita Então, o telefone de contato da Talita Passa para mim Ó, gente, meu telefone É 119-83-23-6040 Tá, gente 119-83-23-6040 É fácil demais 119-83-23-6040 Vai estar no Roda Pé da TV E você vai pegar no YouTube também O telefone da cantora Talita Mas eu não vou pegar o telefone da Yasmin agora Pastor Marcelo A tua igreja Eu fui lá domingo Preguei Uma bênção Gostei muito, viu? Que bom Gostei Muito bom Povo alegre A pastora, né? A pastora Neiva Neiva Pastora Neiva Elisete Neiva, pastor A gente se conheceu na paz e vida Na época que a gente estava lá no Palharim Sofrendo feito condenado, né? Para encher a igreja, né? Oh, Deus amado Trabalhando a bênção de Deus E eu vi a pastora domingo Nem conhecia Achei que era sua filha De tão nova que ela ficou Tá, tá, mais nova Mais nova Passou-se um tempo Ela foi inovando igual a águia Não foi inovando, inovando E aí ficou aquela mulher bonita Depois a gente mostra ela aqui, né? Rejo envelhecendo Vou mostrar agora, não? Depois a gente passa ali Uma câmera no cabelo dela Mas agora não Depois, depois Deixa para depois E a mãe da Talita também Que está ali Como se chama? Da Yasmin, pastor Da Yasmin Não, da Talita também está ali Da Talita, Talita Da Yasmin Então vamos lá A mãe da Yasmin Lúcia Dona Lúcia Senhora Lúcia Madame Lúcia A mãe da Yasmin E a mãe A princesa A mãe da princesa Talita Aqui é assim Eu não sei o nome de ninguém Não, não quero nem saber E Talita bem sentadinha Daqui a pouco Ele mostra esse povo E o cantor Vandos Matos Vandos Matos também Que veio ver se o programa é bom Para depois vir divulgar com a gente Aqui é assim Os cabos Vem antecipados Para ver se presta Para depois Ele vir divulgar Fechar Produção Como é que está aí? A Talita A Talita vai cantar Um louvor Um louvor Então vamos prolongar aqui Daqui a pouco a gente canta Vamos seguir aqui a produção Ela vai cantar um louvor Porque deve ter dado algum problema Aí no outro louvor Não tem problema, né? Depois a gente traz de novo Para cá Vem para cá Pastor Depois a gente está agindo o senhor Traz ela de novo aqui Tudo bem Passa o telefone de contato aí Que eu já vou passar Para o pastor Qual é o teu telefone de contato, querida? 11-967-4803-49 Agora olha naquela câmera ali E passa de novo o número de telefone 11-967-4803-49 67-4803-49 Está certo? 67-4803-49 49-49 O telefone da Yasmin Vai estar também aí No pezinho da televisão Você vai poder convidar essa menina Quantos anos você tem, Yasmin? 11-967-4803-49 O que fez você louvar? Com 11 anos 9 anos com o pastor Marcelo Congregando na igreja dele O que te motivou você a louvar? Eu vou te ouvir louvar daqui a pouco O que fez você? Eu quero louvar Como que foi que isso aconteceu? Ah, desde pequenininha Muitos pregadores Levitas Que iam na igreja Falavam que eu tinha chamado E eu me inspirava E um dia O pastor me deu oportunidade E até hoje Aí você cantou Gostou E aí foi indo É, até hoje Até hoje Você gosta de louvar a Deus? Amo E se convidar você Para ir na igreja Você vai também? Vou Você tem saído? Tem ido em algumas igrejas? Como que é, pastor? Porque está Hoje nós vamos estar Cooperando com o pastor Tiago Da Assembleia de Deus E nós estaremos levando O pessoal da banda Já foi no pastor Daniel Dias? Com ela? Não, ainda não Não, não levou ela ainda? Não, ainda não Um abraço a ele Gente boa, né? Gente boa também Maravilha Mas hoje ela estará com a gente lá sim Louvando a Deus Isso é bom É maravilhoso Você Como que faz para convidar você? Eu estou em contato aí Não foi? Foi É uma benção Tudo aqui é ao vivo, né gente? É, é forte Já fechou lá Abriu aqui Aqui é assim Demorou que o microfone na mão A produção já fecha Ai meu Deus É benção Então, pastor É só entrar em contato comigo Pelo número que eu passei Passa de novo Manda de novo para o povo 11, 9, 8, 3, 23, 60, 40 Gente, é só convidar e a gente está à disposição Como você conheceu o programa Juntos Venceremos? Foi o cantor Valdir Ah, o cantor Valdir Que ficou Que maravilha Foi ele que me falou Falei, vai lá cantar no Pastor Lacalisco Que é benção Falei, vamos embora Vamos Simbora, gente Vamos embora Coisa boa Parabéns Valdir Messias Obrigado Valdir Messias Mororó Pela segunda, terceira vez no nosso programa Para a honra e glória do Senhor Jesus E você que quer divulgar o seu trabalho conosco Eu tenho um clipe, pastor E eu quero divulgar o clipe Então você vai entrar em contato no meu telefone 11, 9, 50, 6, 9, 8, 5, 3, 6 E a gente vai tocar o seu clipe aqui Se você é cantor, quer ser entrevistado Quer vir aqui na nossa programação 11, 9, 50, 6, 9, 8, 5, 3, 6 Pastor, o endereço da tua igreja Então, pastor, a nossa igreja Ela fica em São Miguel Paulista São Miguel Precisamente ali no bairro do Vila Mara Certo Na rua Avelino Matos Machado 251 Bem facinho ali Perto da estação Jardim Helena Vila Mara Eu acertei na primeira ali Isso, é muito fácil o acesso Dá para ir de ônibus De trem O nome da sua igreja, pastor Igreja Evangélica Resplendor e Glória Resplendor e Glória O senhor é o presidente O senhor dirige aquela igreja Tem mais igreja? Como que é o ministério? Como que tem isso? Então, na verdade, nós estamos Somente com esta igreja Certo Nós que estamos à frente ali do trabalho Do trabalho, fazendo Com a pastora Neiva, né? Certo Já estamos indo para 10 anos já Glória a Deus A igreja vai completar agora em novembro 10 anos Sempre no mesmo lugar? Não, nós já tivemos algumas mudanças Teve na minha outra endereço Mudou e está ali O salão bom que o senhor está ali, né? Muito bacana, muito bom Muito bom Espaço bem amplo ali Graças a Deus A igreja bem aleijada E um povo abençoado Um povo alegre Um povo feliz Abençoado, muito festivo Obrigado por ter confiado Da gente ir lá pregar a palavra Imagina, eu que agradeço ao senhor Eu que agradeço Muito bom E os horários de cultos da sua igreja? Olha, lá é quarta e sexta-feira Às 19h30 E aos domingos, isto Quarta e sexta Às 19h30 E aos domingos Às 19h Certo E as pessoas O senhor está sempre lá? Pastor Iana, pastora também? Estamos, estamos, sim Glórias a Deus É isso aí, gente O programa Juntos Venceremos Da TV Sinec Pastor Manuel Cali Seu amigo e companheiro de sempre Estou aqui entrevistando Você ouviu aí a cantora Talita Oliveira A menina que já louvou Canta muito, por sinal Também a Yasmin Que está aqui conosco Vai estar louvando daqui a pouquinho Para você E o pastor Marcelo Da igreja Resprendor e Glória Nós somos assim Esta família abençoada TV Sinec Com aquele jeito de fazer TV E vocês que são nossos amigos Nossos parceiros Estão sempre convidados A assistir no www.tvsinec.com.br A produção pediu O pastor tem que obedecer Já está prontinha Já está pronta a direção Lá no palco dos adoradores A cantora Yasmin Que vai estar louvando para Jesus Microfone ligado Radiola pronta E a voz ungida Com vocês Na tela da TV Sinec No programa Juntos Venceremos Yasmin Louvando para Jesus Em teus braços Eu vou me entregar Os meus medos Eu deixo aos pés do altar Todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Eu vou me derramar E declara que és santo Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra o teu vento Suave Hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva Jesus Em teus braços Eu vou me entregar Os meus medos Eu deixo aos pés do altar Todos os planos Todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Venha sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Eu vou me derramar E declara que és santo Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra o teu vento Suave Hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Em tua presença Eu vou me derramar E declara que és santo O Deus Deus O som do céu O som do céu Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir E declarar que és santo O Deus O som do céu Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Jesus 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 Cantou bonito Cantou bonito A cantora Iasmin Iasmin Qual é o sobrenome Batista Iasmin Batista Tá ligado aqui o troço Tá ligado Tá bem ligado aqui Só Jesus na minha vida Né Andréia Agora a gente chegou A gente chegou ao final Da nossa programação Você Ela passou o contato Acho que você passou O seu contato errado Não foi? Foi Você lembra agora Como que é o seu contato? É Certinho Pastor Marcelo Fala o telefone aí Pastor Marcelo Telefone pra contato É o 9 9 69497116 9 69497116 Correto 9 69497116 Você vai levar a cantora Iasmin Pra louvar a Deus Na sua igreja Eu quero chamar pra cá Vem pra cá Talita Oliveira Vem pra cá Vem pra cá Talita Oliveira Pra gente finalizar Vem pra cá Pastor Marcelo Vem pra cá Pastor Marcelo Vem pra cá Vando Matos também Vem pra cá Vem pra cá Vão ficando aqui Vem pra cá Pastora Vão mostrar o cabelo preto Da pastora Bonito toda a vida Vem pastora também Mãe da Talita Vem aqui Vem aqui Vem aqui Mãe da Iasmin Todo mundo aqui Olha aqui A TV é pequena Mas cabe todo mundo Rapaz Rapaz Todos vocês dentro De uma TV daquela ali Olha lá Vem aqui Aqui Vem mais pra cá Aqui Aqui A produção Sabe arrumar esse povo Viu? Meu Deus do céu Tá igual o programa do rock Quando termina Vem aquele tumulto de gente Rock Um abraço Daqui a pouco Ele entra aí Ao vivo também Com o seu lindo programa Agora está aqui Minha amada Seu nome mesmo Lúcia Lúcia Abraço gente Meus familiares Que estão assistindo agora Beijo pra todo mundo Beijo pro pessoal Da igreja evangélica Que está assistindo Beijo pro Nildo Pro Hugo Estamos aqui Na TV Sinec Ao vivo É benção de Deus Pastora Manda um beijo também Pastora Tu é baiana Amém Sou baiana Louva a Deus Por essa oportunidade De estar aqui com vocês Glória a Deus O Senhor nos preparou Pela vida do pastor Por esse trabalho maravilhoso Amém Pela vida de cada um aqui presente Pela vida da minha filha Talito Oliveira Que canta desde os 5 anos de idade E tem o chamado de Deus Pra louvar ao Senhor E eu sou muito grata a Deus Por toda essa oportunidade Que o Senhor nos concedeu neste dia E muito obrigada Glória a Deus E você está com o microfone aí Manda um abraço aí Pra quem você quiser Fala mãe, um abraço papai também E toda a família Eu quero mandar um abraço Pra todos os meus familiares Lá da Bahia Que estão me assistindo Da Resplendor e Glória também Pros meus amigos da escola Que pediram pra me mandar um beijo Um beijo pra todos vocês E é isso Só isso Pastor Marcelo Manda um abraço aí, pastor Sim, agradecer a Deus Por essa oportunidade Amém, pastor Deus abençoe a tua vida A TV Sinec E como elas já disseram, né Um abraço pra família Resplendor e Glória Pra todos que estão ali Ligadinho Nos assistindo Neste momento Deus abençoe Pastora Manda um abraço Pastora Gostaria de mandar um abraço Pra todos os meus familiares E também Pra Igreja Evangelica Resplendor e Glória Todos os membros Que congregam ali conosco E amigos também Amém Glória a Deus Gostaria de mandar um abraço Pra todos eles Em nome de Jesus Tá dado um abraço Talita Amém, gente Aqui só deu baiano, hein Salve da Bahia Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade E agradecer também ao pastor Tá, pelo carinho Amém, glória a Deus Por essa oportunidade Eu também sou baiano E eu vim da Bahia com 10 anos, né Vai fazer 25 anos que eu moro em São Paulo Sou compositor Cantor Cantor E vai estar aqui comigo Lançando um novo CD aqui Pra lembrar do Senhor Então não fala muito não Porque depois tu vai vir Enquanto tu vier não tem mais pra falar Manda um abraço aí Vai lá, meu filho Manda um abraço pra toda a minha família aí Em nome de Jesus E agradeço também por essa oportunidade Glória a Deus Agora eu e eu e eu Olha eu aqui Um abraço, um beijo Feliz dia dos pais pra todos vocês E como sempre eu finalizo Dizendo Um abraço, um beijo Feliz dia dos pais pra todos vocês E como sempre eu finalizo Dizendo Fui Em nome de Jesus Você acabou de assistir o programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calisto Entrevistas Cantores E uma palavra de fé Ao seu coração Volte a nos assistir No nosso próximo programa Programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calisto